Oi amorzinho, tudo bem amor? Gente, vamos fazer uma pele aqui? Vamos! Hoje eu vou fazer uma preparação de pele usando somente produtos da Natura Brasil Tem produtos um pouquinho mais caros, tem produtos mais baratos Então eu quero muito que vocês acompanhem eu falando aqui tonalidades O porquê que eu tô usando aquele produto e tudo mais da dona Natura Brasil Já deixa o likezão do amorzão se você gosta da Natura Se você também usa Natura, se você revende Natura Já deixa o like, já compartilha com o seu mercado, seu grupo de trabalho Tá bom minha revendedora? Vamos começar! Todos os produtos que estão aqui foi a Cintia Multimarcas que me enviou Beijo Cintia, muito obrigada meu amor Alguns produtos eu comprei, outros ela me enviou na verdade A Cintia, ela tem uma lojinha virtual da Natura muito da boa O link tá aqui embaixo, meu amor Inclusive uma amiga minha essa semana fez comprinha lá e falou Sule do céu, eu tô ficando maluca nessa loja da Cintia Porque realmente gente, tem muitas promoções boas na lojinha dela Coisas que não tem no catálogo, mas tem lá na lojinha dela Aqui na promoção Então vale muito a pena vocês ir lá conhecer a lojinha da Cintia Dependendo do valor da compra As coisas chegam diretamente na sua casa Ou você pode marcar com ela de se encontrar Você quer ir de São Paulo? De se encontrar com ela como estação Porque ela entrega em todas as estações de São Paulo também Então meu amor É produto que não tem na revista, que tem na lojinha dela É entrega confiável É tudo de bom, é só vocês clicar aqui embaixo Tem aqui o link dela E vocês vão lá e façam a sua comprinha Que você vai amar, tá bom? Ó, vamos começar então A minha pele já está cuidada Acabei de cuidar, coloquei os produtos, coloquei tudo E hoje minha amiga Nós vamos testar um produtinho juntas aqui Que é esse primer facial aqui da Una Esse foi a Cintia que me enviou no último recebidos Olha só Então nós vamos testar juntas aqui hoje Vou estar usando ele, ó Fala o que? Perfacial neutralizador de tons Que tudo, gente Só fala isso aqui Vamos ver aqui na caixinha se fala mais alguma coisa Modo de usar Ver no interior da embalagem, vamos ver Modo de usar Antes de utilizar o produto no rosto Deve-se limpar a pele, lavar, tonificar e hidratar Minha pele já está pronta De acordo com sua rotina de cuidados com a pele Com a pele higienizada Aplique o primer por todo o rosto E em pequenas quantidades Espalhando bem o produto nas regiões Onde deseja uniformização de tonalidade O movimento ideal para espalhar é de dentro para fora Dita O primer é o primeiro produto a ser aplicado E deve ser passado antes da base ou do corretivo Mas ele também pode ser utilizado sozinho Para nivelar a textura e a tonalidade da pele Gente, que legal Então você não precisa usar ele somente Com base ou corretivo Eu posso usar ele sozinho Que bapho isso, gente Ó Ele tem uma corzinha bem Ó É um nudezinho, sabe? Que legal Claro que eu não vou jogar fora isso daqui, né minha amiga? Já vou começar a aplicar aqui tudo É um primer que você Eu acho que ele se adapta ao tono da pele Será que é isso? Vamos ver Cheiroso Muito do cheiroso Eu vou deixar no preço para vocês aqui embaixo De acordo com a campanha que está valendo Tá bom? Vamos lá Vou espalhar tudo isso Nossa, gente Ele é muito cheiroso Muito cheirosinho Ó Ó A pele fica muito macia Assim, de primeira impressão A pele fica muito macia Muito gostosa mesmo Ai, cheiroso A pele não fica grudenta Não Fica sequinho, sabe? Não fica grudento, não Ai, é muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Deixa eu ver aqui de perto Ó Eu vou esperar um pouquinho Ela sentar na pele Antes de passar a base Mas ela deixa a pele muito macia Em questão de poros Meus poros, eles não são muito abertos, né? Eu não tenho poros abertos Poros super deslatados Eu não tenho Mas em questão de nivelar Realmente Fica bem macio Fica bem gostosinha a pele De primeira impressão Vou continuar usando ele Vou continuar usando Pra poder dar um feedback melhor Pra vocês Aqui e lá no Instagram também Enquanto eu vá sentando Vou ficar olhando um pouquinho Da base que eu vou usar hoje Com vocês, tá? Que vai ser A base em mousse Da Natura Una Eu comprei da Cintia também E gente Por que que eu vou usar Natura Una? Sendo que tem Natura Faces E sendo que tem Natura Aquarela Tanto que eles estão até aqui, ó As minhas duas bases Da Natura Aquarela E da Natura Faces Essas duas bases, gente Essa daqui, né? O especial Ela fica muito rosado Na minha pele Infelizmente Eu acho que a Natura Erra muito nos tons Pra pele negra Pra pele, assim, morena Mulata e negra, sabe? A Natura erra muito Porque esses tons aqui, ó Fica muito acinzentado Esse daqui é o castanho 22 E fica muito acinzentado Se eu ficar o mais escuro Ele também vai ficar meio rosado Aquele escuro rosado Acinzentado Não sei explicar pra vocês Ele fica horrível na minha pele E aí, o que que eu fiz? Na época eu comprei esse daqui Esse Natura Faces Bem escurão, tá vendo? Pra misturar com as duas Pra ver se melhorava Não melhorou Continua horroroso na minha pele Foi quando Eu fui num shopping uma vez E testei todas as bases da Natura Pessoalmente E o que deu certo Chegou mais perto do meu tom de pele Na verdade Foi essa em mousse E a gold Tá? As duas As mais caras que tem também, né? A gente vai fazer o quê? É as que deu mais certo na minha pele Que é a castanho 20 Que ela já tem um fundo aí Alaranjado Um fundo que chega mais perto aí Do meu tom de pele, tá? Que mesmo assim Ela ainda fica um pouquinho clarinho Mas depois você vai terminando a maquiagem Ela vai se ajustando, entendeu? Então por isso que eu tô usando esse daqui Gostaria muito de poder usar Essas mais baratinhas, né? Mas não deu certo Mas no caso de vocês É questão de testar, tá? Você quer mais clarinha Talvez dê certo No meu tom de pele pra baixo Que não dá certo Tem que ser esses daqui mesmo Então eu vou estar usando ele No meu rosto todo Vou pegar um pincel aqui Eu peguei esse pincel aqui Que ele tá mais limpinho, tá vendo? Acho que eu nem cheguei a usar ele ainda Depois que eu lavei Que o resto tá tudo sujo Ó, ele é esse tom aqui, tá vendo? É o que chega mais perto do meu tom de pele Gente, é esse daqui Vou pegar Essa base, ela é muito boa Tem uma cobertura muito boa Ó Vou espalhar por todo o rosto E aí E aí E aí Olha só, espalhei toda a base, tá vendo que ela chega mais próximo do meu tom de pele? É essa daqui, não tem jeito. Dá muito certo, e vocês vão ver que conforme for fazendo a make, ela vai ficar melhor ainda. Ela tem uma textura maravilhosa, muito aveludada, muito bonita, gente. É uma base que vale a pena ter. E eu sei que é uma base que eu vou ter por mais ou menos uns três anos. Vocês vão ver. Daqui três anos eu vou voltar aqui e vou falar. Gente, ainda tem a base, porque ela é emulsa, então ela rende muito. É uma base que você não precisa colocar muito, ela rende demais. Então vale a pena, sabe? É caro, é caro, mas é um tipo de base que eu compraria de novo, porque vale a pena ter. Agora, eu sei que a sobrancelha não faz parte da pele, ou faz, acho que faz, né, gente? Eu só vou dar uma limpada nela e uma contornadinha só pra harmonizar melhor a nossa maquiagem. A nossa pele, né, aliás? Então eu vou aqui dar uma limpada com cotonete, ó, pra tirar o excesso de base, que sempre fica, sempre pega na sobrancelha. Olha só, tá vendo? Sempre sai na sobrancelha, sempre pega na sobrancelha um pouquinho de base. Aí vem com cotonete assim, limpa. Vou dar uma contornadinha com esse lápis que eu amo, da Aquarela, ó, da Natura Aquarela. Ela tem uma escovinha numa ponta e o lápis na outra. Eu gosto desse lápis, primeiro, ele não arranca os pelos fora, porque tem uns lápis por aí que a gente sabe que arranca os pelos tudo fora, né? Esse não, ele é muito macio. Então eu vou pegar o espelho aqui, ó, e vou dar uma contornadinha. Assim, tá vendo? Aí vem com a escovinha assim, dá uma penteada, só pra esfumar um pouco, não ficar tão marcado, sabe? Ó, é muito macio esse lápis. Esse daqui meu é o castanho escuro, tá? Olha, fica bem bonito. Eu gosto assim mesmo, mais marcadinho. Então esse lápis aqui que eu uso é o castanho escuro, a Natura Aquarela, que eu amo. Agora nós vamos para o corretivo. Gente, essa base que eu usei, ela é uma base muito sequinha. Eu nem precisaria passar pó, porque ela fica muito aveludada, ó, muito gostosa. Então eu nem precisaria colocar pó, mas eu vou colocar pra gente fazer uma pele bem completinha aqui, né? Mas antes de eu colocar o pó, nós vamos tá fazendo aqui o corretivo. Eu vou tá usando o Natura Aquarela, ó. A minha cor é o castanho 22, esse daqui, que eu gosto um pouquinho mais claro pra poder iluminar essa parte aqui, tá? Então por isso eu gosto um pouquinho mais claro do castanho 22. Eu vou espalhar aqui tudo, ó. Assim. Esse ladinho também. É um corretivo que eu amo. Sempre amei. Sempre usei esse corretivo aqui da Natura. Sempre. Porque eu acho ele de uma cobertura maravilhosa. Então, desde adolescente eu uso esse corretivo da Natura Aquarela. Gente, desde adolescente. Eu sempre gostei dele. É que hoje eu sei usar melhor, né? Antes eu não sabia tanto. E vou espumar esse corretivo com o meu pincel de espumar corretivo. Que eu preciso lavar ele, cara. Esse. Vou espumar tudo isso daqui dando batidinhas. Como ela fica bonita? Ela cobre muito bem, né? Vou terminar de espumar. Amores, olha só como é que ficou. Achei mais um pouquinho a luz. Ficou assim, ó. A iluminação com o corretivo. E agora, como eu não tenho pó solto da Natura, eu vou usar um pó mais claro da Natura Faces, ó. Esse daqui. Que eu acho que deve ser um castanho 20, se eu não me engano. Eu sei que ele é um pouco mais claro, ó. E vou colocar aqui embaixo pra selar esse corretivo que eu coloquei. Esse pó aqui da Natura Faces, ele é muito fininho. Então, eu só jogo assim mesmo, ó. Por cima, assim, tá vendo? Só jogo assim, ó. Porque isso não é pó solto. É um pó compacto. Então, tem que tomar cuidado na hora de colocar. Porque senão, na hora de tirar, vai complicar pra gente poder tirar. Então, só joguei assim mesmo o pó, ó. E no interessante do rosto, eu vou colocar esse pózinho que é mais da minha cor. Que deve ser o castanho 22 também. Se não me engano, é o castanho 22 também. Ó, que ele é mais da minha corzinha. Eu também tenho um escurão. Que eu vou ter que tá fazendo um contorno aqui com vocês. Eu não gosto muito de contorno. Mas acho que eu vou fazer só pra completar aqui. De ficar mais completo essa maquinagem, né, amiga? Deixa eu pegar um pincel aqui. Acho que esse aqui dá. Ó. Vou fazer aqui um contorninho. Eu não costumo fazer contorno. Gente, acho que eu nem sei. Acho que eu já borrei tudo aqui, tá vendo? Ó. Eu não costumo fazer contorno na minha pele. Porque o meu rosto, ele já é fino. Então, eu não tenho muita habilidade nisso, não. Mas eu vou fazer com vocês aqui, o que der. Ó. É aqui, né? Depois aqui em cima também, né? Isso aqui. Dizem que é pra devolver o... A sombra. Eu acredito nisso mesmo, gente. É que eu não gosto mesmo de fazer. Porque meu rosto já é fino. Aqui também, né? Ó. Assim. Ficou manchado aqui em cima a impressão minha? Acho que não, né? E nas bochechas... Ah, esse daqui é o mais escuro, tá, gente? Esse... Esse... Esse pó aqui é o mais escuro da linha, ó. Ele é bem escurão mesmo. A gente falou alguma coisa do meu olho. E eu vou passar agora, num todo rosto, o da minha cor, como eu tinha falado antes, tá? Vou passar ele por todo o meu rosto. Aqui. Aqui. Ó, a marcação ainda tá aqui, tá vendo? Um pouquinho aqui por cima. Assim. E o clarinho ainda tá aqui, né? O claro ainda tá. Aqui eu vou tirar... Nós vamos tirar depois. Agora, minha amiga dona de casa, vamos passar um blush? Vamos passar um blush. Nós vamos usar esse daqui, que é o Vinho 28, ó. Que eu tô apaixonada nele. Apaixonada nesse blush. Você sabe que eu uso ele até como sombra. Tô amando usar ele. Então, nós vamos colocar ele nas bochecinhas. Ai, gente. Antes disso, eu vou tirar esse pó branco aqui. Esqueci dele. Ó. Vou tirar o pó branco aqui. Assim. Ó. Mais pra varrer mesmo. Coloquei pouquinho, né? Então, não dá nem tanta diferença. E agora, vamos para o blush! Vou usar esse pincel lindo aqui do... Também, da Natura, que a Cynthia me enviou. Tem um tempão. Eu acho que foi o primeiro recebido que ela me mandou. Não foi? Não, Cynthia. Comenta aí, amiga. Ó. Vou pegar o pó... O pó. O blush. Vou colocar aqui. Olha que blush bonito. Ele é muito bonito, gente. Muito bonito. Tem que tomar cuidado com ele. Vocês viram que ele é forte, né? Posso te pôr aqui também. Deixei assim, ó. Ele é bem forte. Então, cuidado. Mas a nossa pele, o tom de pele assim, morena, negra, fica muito bonito, né? Tem que tomar cuidado. Eu não tomei muito cuidado desse lado. Deixa eu tirar o excesso aqui. Mas é bom que vocês conseguem ver também daí, né? Você tem que pesar a mão para vocês poderem ver bem a cor. Ó. Assim. Lindo esse blush. Esse blush é muito bonito. Muito. Vou colocar um pouquinho aqui também. O restinho que sobrou. Lindíssimo! Nosso blush Vinho 28, da Dona Natura Brasilidade. E agora, minha amiga, nós vamos passar o iluminador. Vou usar esse daqui que a Cintia que me enviou também. Esse é o iluminador Glow, da Natura. Esse eu comprei, tá, gente? Na época, não lembro o preço, mas eu vou deixar o preço aqui que tá valendo agora. Esse daqui ela me enviou. Vou passar ele. Cadê o meu pincel iluminador? Esse iluminador tá com esparadrapo aqui. Eu gosto desse iluminador da Natura porque ele não é tão, 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 tão forte. Só se você pesa a mão. Igual que eu pesei aqui, tá vendo? Se você pesa a mão, minha amiga, ele vai ficar forte assim. Mas se não, ele não é tão forte não, tá? Dá pra você ir controlando ele. Eu que não soube controlar. Vou colocar aqui do outro lado. Tá vendo? Dá pra gente ir controlando a luminosidade do iluminador, né? É que ali eu peguei um monte e já taquei. Mas se você não gosta muito, dá pra você ir controlando porque ele não é tão forte. Só se você quiser mesmo. Tá vendo que ficou mais forte que aqui? Só se você quiser. Eu vou pesar a mão porque eu vou ter que tirar foto também, né? Então, eu vou dar uma pesadinha assim. Você vê que ele é muito bonito, gente? Ele é lindo. Vou até colocar um pouquinho embaixo da sobrancelha também. Pra dar uma iluminadinha embaixo da sobrancelha. Lindíssimo. Assim. Olha. Praticamente a nossa pele já está pronta. Ah, amiga, a nossa pele já está prontíssima. Só vou tirar aqui essa base da boca. E eu vou pegar esse pó aqui mais escuro e eu vou tentar fazer um espumado no meu olho. Só, bem de leve assim, só pra selar esse corretivo. Tá vendo, ó? Tá até marcando. Tem o corretivo aqui ainda. Então, eu vou passar um pó mais escurinho. Só pra dar uma profundidade e já selar esse corretivo que ficou aqui. Ó. Peguei o pó mais escuro. Aquele pó que eu usei pra... Ó, tá vendo? O pó que eu usei pra fazer o contorno. Só um pouquinho, tá vendo? Ó, olha a diferença. Só vou dar uma profundidade com o pincel bem fofinho, assim, ó. Fica nude. Nossa pele nude. Olha só. Como é que dá a diferença, né? Usa aí o pó mais escuro, ó. E pronto, amiga. Nossa pele está prontíssima, prontíssima, prontíssima. Vocês viram que o mais caro aqui, realmente, foi a base, né? E aquele primer aqui que a Cintia me enviou. Mas são coisas que é necessário ter pra você que tem o meu tom de pele, tá bom? Principalmente a base. A base é essa, amiga. A base é essa. Você que tem um fundo alaranjado aí, a base tem que ser essa daqui, castanho 20. Inclusive, teve uma maravilhosa lá no meu Instagram, que ela me chamou lá no Instagram perguntando sobre essa tonalidade. Mandou foto dela, falando que ela era quase da minha cor, se valia a pena mesmo. Eu falei, amiga, vale a pena. Compra esse tom e depois você vem aqui e me fala. Não sei se ela está assistindo esse vídeo, mas ela vai lembrar da nossa conversa no Instagram. E ela comprou e ela falou que realmente deu certo. Ela amou a base no tom dela. Ela até quer comprar outra pra poder já deixar de estoque, né? Porque é difícil mesmo de encontrar a base pro nosso tom de pele. A Natura realmente, ela erra muito nisso. E é incrível, né? Porque é uma marca brasileira e deveria, assim, saber o nosso tom de pele, né? Dona Natura. Pelo amor de Deus, amiga. Vamos acertar isso aí. Mas é isso, meu amor. Espero que vocês tenham gostado dessa pele aqui, bem simples, ó. Tá? É uma pele simples. Eu digo que foi muito rápido de fazer. Usei aí um pó como fundo também pra poder dar uma harmonizada no nosso rosto. Nem passei o rímel pra vocês poderem enxergar bem só a pele. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make de hoje. Tendo essa pele bem legal aí pra vocês. Todos os produtos, todos, vocês encontram com a Cintia Multimarcas, tá? O link dela tá aqui embaixo pra vocês irem lá conversar com ela. Marcar a sua comprinha, tá bom? As coisas chegam na sua casa. É vocês que escolhem. Não esquece, meu amor, de deixar o nosso like cheiroso, maravilhoso, amorzão. Se inscreve no canal, tá? Como disse no começo do vídeo. Fala no meu Instagram também pra gente conversar mais por lá. Os links estão todos aqui embaixo. Tanto o meu quanto da Cintia, nossos Instagrams. Estou aqui embaixo. Um beijo nesse coração maravilhoso. A semana tá só começando, minha amiga. Te espero muito aqui amanhã, tá bom? Beijo até lá.